Porque existem formas e formas de você gastar dinheiro, por exemplo, se você for gastar dinheiro seu pra você mesmo, o que você preza por preço e por qualidade? Cara, eu quero pagar o melhor preço possível e quero a melhor qualidade possível. Se você for gastar dinheiro do outro pra você, qualidade é importante, porque vai ser pra você. Preço, é o outro que tá pagando, pô. Pede aí o vinho, é cartão corporativo. Como você gasta dinheiro pro outro com o seu dinheiro. Presta atenção em preço e qualidade e você fala, é pro outro, mais ou menos. Cara, boa, boa, boa comparativa. E você tem o governo, você gastando pro outro com o dinheiro do outro. Pior, porque daí não importa a qualidade, não importa o preço, vai tudo sair porcaria. É isso aí.